o valeu Pira 72 de dinheiro valeu galera valeu no braço humilde 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 galera e o amigo salve o pessoal beleza com saudades aí mané comunidade chegando junto para dar um levante cês sabe que dá uma levantada dá uma levantada aí amanhã quando abrir live vai mandar para mais gente depois quando eu venho vai mandar para mais gente porra aí rnb 72 gifte de tier um súbito piponski novo sabe porra aí é foda rnb 72 gifte de tier um súbito kogal novo sabe rnb 72 gifte de tier um súbito eric 2222 e novo sabe rnb 72 gifte de tier um súbito mateus dick 007 alguém escorregou o prime valeu galera ligado tá porreto alguém escorregou o prime é galera por que cês tão ligado não sei se que a gente nos conta aquelas suas histórias que faz a gente rachar de dar risada jefe história a gente inventa a gente monta história vai ter relaxa e fica tranquilo mas cês tão ligado né assim é pô atuíte anda fazendo as paradas aí mas a culpa não é de vocês a culpa não é de quem assiste entendeu então pô é foda o que tá acontecendo é foda mas muita gente deixa de fazer live eu já eu já pensei várias vezes de deixar de fazer live assim eu fiz a questão ligada que eu tô eu voltei a trabalhar né novo trabalho de manhã tarde de noite que eu vou gravar conteúdo fazer as paradas um súbito decoder 001 e pô mas eu tô aí mano é só que tá foda mano tá foda mas é isso aí cara brigada aí galera brigada de verdade não sei se vocês têm visto o vídeo do Dava o Dava tá capau mesmo e na moral quando eu comparto 100% com o Dava o bagulho tá feio tá feio o que que vai tirar ah tá em crise porque ele vai tirar da gente velho a gente recebe tão pouco perante a porra dessas empresas mano e porra tá ligado velho a gente a plataforma diz tem que mais paga mal para todos os streamer alguém é escorregou aí porra aí porra aí você porra Manolo Gifte de Tierra um súbito Guilherme Root 04 não vou saber porra Manolo Gifte de Tierra um súbito valeu Manolo valeu Manolo pô só figurinha remarcada aí alguém rei escorregou Prime Manolo Gifte de Tierra um súbito é um Mariáte porra valeu mano alguém escorregou praia em palavras mano Manolo Gifte de Tierra um súbito isã e não vou saber nem sabia que tinha nível 7 mano tem nível 7 pra mim acabava no nível 5 essa porra é nível 7 agora eu nunca cheguei no nível 7 no nível 7 eu também tô assustado é até o nível 15 agora e agora é recorde mesmo Manolo Gifte de Tierra um súbito pique não porra mano e galera é fica sem palavras mano porque isso daí que vocês estão fazendo é o que eu sempre bato na tem uma tecla de tipo porra apoia o seu criador de conteúdo e isso para mim é apoio mano aí para mim é apoio tamo junto Douglas só não existe de trazer conteúdo para gente não desistir mano desistir eu não vou desistir inclusive eu sou o cara que Manolo eu sou um dos caras que mais gasta com conteúdo cês já perceberam o que a gente tem que ter um súbito livre e porra tudo que eu faço é hoje ultimamente é caro para caralho o que a gente tem que ter um subir e eu não queria parar de fazer essa porra não mano o que a gente tem que ter um súbito velhote mil e quarenta e não caralho velhote porra mano o que a gente tem que ter um sub é isso mané o vierim Gifte de Tierra um súbito José de Menderline é MP porra mano Poxa cara 67 subs aí sabe o que que vai acontecer amanhã e amanhã quando eu abrir Live vai mandar para mais gente amanhã vai pegar mais gente entendeu como é que funciona o algoritmo da Twitch vai ver porra o cara pegou muito sub eu vou ganhar muito dinheiro com ele eu vou eu vou botar mais gente para ver ele porque mais gente vai pegar vai para a gente vai dar sub para ele a Twitch é assim alguém reescorregou Prime entendeu João Melo Gifte de Tierra um súbito Luiz 6,5,7,8,9 vocês estão ligados que eles ficam 50% desse sub aí né novo sub aí João Os Melo Gifte de Tierra um sítio que do underline R13 caraca na moral mano é o Gifte eu vou eu vou eu vou mandar mais posting para o Gifte porque o Gifte é a Twitch é assim é galera eu tenho que pagar 30% de imposto e 50% é para eles alguém reescorregou Prime não é isso velho graças a Deus assim por exemplo hoje é pô voltei a trabalhar é tem um escorrega o preço que dá uma rentabilidade legal Black Friday tá chegando aí Black Friday galera porra usa escorrega o preço usando escorrega o preço me ajuda também usa os grupos do desconto do preço entendeu a gente vai ver com produtinho novo vai para o Black Friday também alguém escorregou então isso aí ajuda demais tu pode sumir mil vezes que a gente vai voltar mil vezes seu gostoso TMJ Mafia borrachuda caralho nível 8 meu parceiro tá trabalhando aonde aonde tá onde tiver me chamando Carlos eu faço consultoria de informática ah mano você não fez alguém reescorregou o Prime quando um derlinha e Silva 8237 Gifte dinheiro um súbito Fábio um derlinha de ter um livros alguém reescorregou Prime quando um derlinha e Silva 8237 Gifte Gifte dinheiro um súbito do que o alguém reescorregou prime quando um derlinha e Silva 8237 Gifte dinheiro um súbito do que o alguém reescorregou Prime quando um derlinha e Silva 8237 Gifte Gifte dinheiro um súbito do que o Albright um politicians ou um person health alguém reescorregou prime quando um derlinha e Silva 8237 Gifte dinheiro um súbito go Thank you Alguém rei escorregou o Prime Novo Sub Alguém rei escorregou o Prime 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 Alguém reescorregou o Prime Alguém reescorregou o Prime Alguém reescorregou o Prime Alguém reescorregou o Prime Alguém rei escorregou o Prime. Alguém rei escorregou o Prime. Obrigada. O Ilanco gifteu te heron súbito Arthur Ficruz. Alguém rei escorregou o Prime. O Ilanco gifteu te heron súbito Onion Derline Naur. Alguém rei escorregou o Prime. Artur to digifteu te heron súbito Emanuele Luiz Sol. Alguém rei escorregou o Prime. Artur to digifteu te heron súbito Kai Wester 3M1. Novo Sabe. Artur to digifteu te heron súbito Nagurama. Alguém rei escorregou o Prime. Artur to digifteu te heron súbito Caroline Escalon. Alguém rei escorregou o Prime. Artur to digifteu te heron súbito Vector Gameron 0123. Novo Sabe. Artur to digifteu te heron súbito Gusta 19SS. Alguém rei escorregou o Prime. Artur to digifteu te heron súbito Eric. Artur to digifteu te heron súbito Gameron 0123. Artur to digifteu te heron súbito Garoto Cowboy. Artur to digifteu te heron súbito Gameron 0123. 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 e não deixa anel menor que três o amor e galera comecei a chorar aqui mas não foi de tristeza não tá ligado foi de felicidade mano e não é porque eu tô enchendo o cu de dinheiro cara não não é isso velho não é isso a gente vive hoje no ecossistema onde cara a gente criador de conteúdo eu acredito que eu não esteja só falando de mim esteja falando de uma classe inteira no caso aqui eu vou falar por mim a gente só existe por causa de vocês sempre foi assim sempre há 14 anos que eu faço conteúdo sempre foi por causa de vocês sempre 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 e no caso eu tenho sorte hoje e pô é deu merda não tô conseguindo pagar minhas contas não tô conseguindo manter meu padrão de vida seja o que for eu vou lá e faço outra parada tá ligado e por sorte eu ainda consigo criar conteúdo entendeu e por sorte eu ainda consigo criar conteúdo mas e quem não consegue e vocês tem noção disso e esta noção de que hoje em criador de conteúdo parando de fazer conteúdo porque não consegue mais e não consegue nem ali tirar uma ajuda de custo não consegue nada porque a plataforma ela 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 prevalece aquele que dá lucro e o robô vê isso e aquele que tá fazendo uma visualização vão botar ele vão jogar ele lá para cima entendeu entendeu e esse mundo de criação de conteúdo são altos e baixos não é tanto que quando eu estava lá no topo e eu já ali a live apareceu em cinco cantando aí e não era mano era bizarro e agora todo dia eu tô aqui sozinho e aparece aí é o Drizzi de vez em quando é porque o Drizzi tá com as paradinhas dele também é um súbito Rodrigo não é verdade mano e eu tentava ajudar todo mundo mano eu dava uns gank monstro aí e não tinha um dia que eu não desse um gank solides na quebra gifte de ti e um súbito Rodrigo o Lude também o Lude aparece bastante aí não vamos esquecer do Lude não e o Lude e o Lude na quebra gifte de ti e um súbito Rodrigo mas eu não quero chegar nesse ponto não mano não é esse o caso é que a importância disso e vocês acabaram de fazer agora traz uma motivação gigantesca e não é motivação monetária cara eu juro por Deus que não é isso não é motivação monetária e é um é uma motivação e dá para gente o que eu vou dizer cara e dá para gente um propósito de que realmente a gente tá fazendo a diferença de que realmente isso aqui é uma comunidade tá ligado eu não prezo pelo reconhecimento cara eu não sou egocêntrico a chegar em falar caralho eu sou foda mano eu nunca fiz isso na minha vida eu sou foda com as paradinhas tá ligado mas assim por causa de criação de conteúdo não mano cara eu sempre eu nunca quis ser o maior de todos nunca nunca eu nunca tive essa essa gana de ser o melhor o maior de todos eu só quis ser diferente é a parada que eu faço é muito diferente já de outra que parei eu né e eu tenho evento de briga de robô e porra quem é que faz isso né e as paradas é astrobolicamente diferente e bem ou mal é o meu trabalho então eu não sou valorizado por nenhuma plataforma meu trabalho não é valorizado nunca foi eu acho eu acho posso tá falando merda mas no exato momento o meu trabalho todo o trabalho de criação de conteúdo que eu faço e acredito que eu posso falar de vários de criadores de conteúdo também e faz um trabalho excelente e não são valorizados e não são valorizados e quem valoriza o nosso trabalho são vocês e é isso é isso e seu mano se eu tiver a voz eu vou falar eu vou falar isso todos os dias é porque a gente tá passando por uma maré ruim rapaz e dessa vez não é maré de grana e não é maré de grana e eu não falo só pelo youtube não pelo menos tudo que eu faço eu acho um pouco o ar mas chegou seu tempo você é velho o record humano concordo 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 100% eu falo caralho eu faço conteúdo é 14 anos sim e sim a velha o negócio é complicado bom mas eu sei que eu sei eu tenho o meu valor Então eu preciso me valorizar Vou dar um exemplo David Jones Ele não quer mais fazer live na Twitch Ele não faz Sabe por que? Ele tá se valorizando Ele tem o valor dele Entendeu? E o que as plataformas estão fazendo com a gente Criador de conteúdo É uma coisa desumana Desumana Ah, mas porra Vou dar um exemplo agora Casemiro tá em alta Porra, do caralho Eu gosto muito do Casemiro, mano Eu assisto o Casemiro de vez em quando Mas eu quero ver no dia que ele estiver na baixa No dia Que os algoritmos não favorecer Aí eu quero ver E isso não é praga que eu tô jogando no Casemiro Nada não Porque Quem fortalece o Casemiro Não é a plataforma Quem fortalece o Casemiro São os fãs dele É isso Ponto É a galera que assiste ele E fortalece ele Ele não pode perder isso Ele tem que dar o jeito dele Porque se ele depender da plataforma Ele vai perder isso Vocês sabem que eu fiquei doente Um tempo Peguei Covid Fiquei muito doente Eu não passei muito pra vocês isso Mas eu não Era uma Sabe? Era difícil pra mim Vim aqui E fazer o rato borrachudo Parei de fazer muito rato por causa disso Em contrapartida Tinha live que eu não abria Porque eu não conseguia Tinha live que eu botei Rerum Foi uma das piores merda que eu fiz no meu canal da Twitch Botar Rerum Entendeu? Isso tudo foi quebrando O meu canal E na boa Culpa minha Culpa minha Total culpa minha Eu me responsabilizo total Por essas atitudes que eu tomei Mas eu tinha um porquê Eu tinha um porquê Fazer isso Entendeu? Eu não conseguia, chat Foi uma decisão que eu tomei E é isso daí Sabe? Eu já falei pra vocês Cara, assim Eu não sou streamer Não sou Não sou Por exemplo Eu pago pau pra quem é streamer Vou dar exemplo A Lady Darkness Puta de um streamer Esquipinho Streamer Que senta ali a bunda Na cadeira Oito horas Nove horas Dez horas Porra, gaulês Streamer pra caralho Ali 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 Eu não sou streamer Mas eu queria ter Eu queria ter O O O O O livre-arbítrio De Poder entrar em contato Com meu público Quando eu quisesse Quando eu pudesse Entendeu? E isso Cada vez É tirado mais Da gente Tá ligado? Então Basicamente é isso O que vocês fizeram hoje E o porquê Que eu estava chorando É por causa disso Eles estão valorizando O meu trabalho Você não sabe a dificuldade Que eu estou Pra vender o projeto Da Street Bots Tá difícil O projeto É agora novembro O campeonato Agora é novembro Eu não tenho Sequer A premiação ainda Eu tô fudido É paciência Vou deixar de pagar? Jamais Jamais Tem uma coisa aqui Que tem um valor enorme Posso vender e foda-se Vocês estão ligados Por quanto eu fiquei feliz De comprar esse carro Mas eu vendo mano Vendo e pago Dinheiro tem Tá ali sobre quatro rodas Tá difícil Tá difícil mano Tá difícil fazer projeto Tá difícil fazer Criação de conteúdo Aqui no Brasil Tá muito difícil Entendeu? Ainda mais Quando você não tem Mais os números Que você tinha antes Aí fodeu Aí puta que pariu Aí é É combar É unir O desunútil Com o desagradável Que merda né? Mas aí você Explica Porra Quantos seguidores Eu tenho na Twitch? Quantos seguidores Eu tenho no Youtube? Não faz sentido É uma base Que eu construí Caralho Caralho Isso é nosso Isso é nosso Mas a plataforma Simplesmente Não Pra que? Né? Pra que? Que porra é essa Mano? Saiu meu questionamento É isso Doideira Parece que eu comprei Seguidor né Parece que eu comprei Seguidor né É tão fácil Comprar seguidor Hoje Puta que pariu É a coisa mais fácil Que tem Tá na hora De criar a plataforma Eu tô criando Eu tô criando Quem me acompanha Sabe que eu tô criando Uma plataforma Pra mim Na real A plataforma Não é pra mim A plataforma É pra todo mundo É pra todo mundo Sabe por quê? Não é só eu Que tô reclamando Rapaz Vocês poderiam Falar tudo 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 Ah tá chorando Ah tá reclamando Ah tá falido Ah não se porra Mas não é só eu Que tô reclamando Mano brother Não é Caraca mano É loucura É uma histeria Multiplicada Que porra Que tá acontecendo Se até o Felipe Neto Tá reclamando É porque Me desculpa Mano Se tá ruim Pro homem Porra galera Porra galera Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que vai acontecer Mano Assim Eu tô lutando Com todas as minhas forças E eu acho Que eu vou ficar Muito doente Por causa disso Pra não depender Mais Financeiramente De criação de conteúdo Tem muita gente Que trabalha pra mim Vocês sabiam Muita gente mano Bizarro Tem gente que eu nem conheço Que trabalha pra mim Sabia Se eu quebro Ou se eu resolvo Quebrar Só pra mim Beneficiar É Eu vou prejudicar Muita gente Alguém Reescorregou Prime Alex Marcelo 015 Gifted E Um súbito Bug 0 Passa no mal Tipo Eu não Eu não Eu não ia falar Mas eu fechei O Jeff Coxinhas Fechei É sério Eu não tô brincando não Se você for procurar lá Mano A loja Que a gente ia no fecha Do Jeff Coxinhas Eu tive que fechar Não tem mais É sério A gente desfez A sociedade Porque Pra emplacar O negócio A gente precisava De mais dinheiro A gente não tinha Mais dinheiro Doideira né Mas assim Eu tô correndo Atrás de outra solução Em breve Eu não desisto Cara Eu não desisto O Jeff Coxinhas Pode ter fechado Uma loja Mas eu quero Abrir 10 É só eu precisar É só eu conseguir O que eu quero Suporte É uma É uma É um negócio Validado O Jeff Coxinhas Só não deu lucro Onde a gente tava Mas Tem consumidor O produto é bom É só eu girar Um modelo de negócio Diferente Pra fazer lucro Porque O lance do Jeff Coxinhas É que é muito difícil Você concorrer Com a tia da coxinha A tia da coxinha Não paga aluguel A tia da coxinha Não paga funcionário A tia da coxinha Não paga imposto A tia da coxinha Não paga contador A tia da coxinha Não paga luz A tia da coxinha Não paga água A tia da coxinha Não paga equipamento A tia da coxinha Não paga internet A tia da coxinha A tia da coxinha Não paga ponto A tia da coxinha Não paga entregador Como é que eu vou concorrer Com a tia da coxinha Persistência é a palavra Que não pode faltar Persista É, mas tem como Tem como concorrer Com a tia da coxinha Assim, porra Eu só precisava De mais dinheiro Pra concorrer Com a tia da coxinha Só que o Jeff Ele não dava lucro Desde janeiro Quem que você acha Que pagava essa conta? Quem que você acha Que pagava Para o funcionário Do bolso? Porra, sustentei bem Janeiro, fevereiro, março Abril, maio, junho Julho, agosto Fechamos agora em setembro Mas vai dar bom Eu vou ouvir Com uma notícia boa aqui Do Jeff Moxinhas Em breve Porque o negócio é bom Eu acredito no negócio Assim como eu acredito No street bots também Eu tenho muito medo De Mano Eu tenho muito medo Mas, mano Tá no meu peito Tá no meu peito O estúdio O jogo Caralho Você tem Olha só Tá aparecendo até ali atrás Você tem noção Que a gente tem Um MMORPG? Caralho Quem é que fez o MMORPG No Brasil? Fala pra mim O MMORPG Fala os estúdios aí Quem foi que fez? Tem pessoas que fizeram Tem empresas que fizeram O MMORPG Aqui no Brasil No Brasil Brasileiro Que tem meu cachorro É só bagulho doido, mano Mas é isso A gente vive Num mundo capitalista, mano E o Brasil Não é para amadores Entendeu? O Brasil O Brasil não é para amadores Então Eu tenho outros problemas Fora a criação de conteúdo Eu tenho outros problemas Já sem cabeludaços Mas O que é foda Da criação de conteúdo É que Corporações Gigantescas Plataformas Absurdas Bilionárias Não tem um senso De humanidade Com a gente Criador de conteúdo Que fez Isso tudo acontecer Eu falava muito mal Do Facebook, né? Falava muito mal Do Facebook Porra Eu não sabia Que o monstro Estava fora dele E o problema Do Facebook Game São as pessoas Que trabalham No Facebook Game Brasil, tá? Programa Não é o Não é o Programa, não Vai por mim Botou Brasileiro Na parada Deu merda Botou Brasileiro Frustrado Deu merda Sabe por quê? Vou falar Vou falar Uma verdade Aqui agora A maioria Das pessoas Que trabalham Nessas plataformas Aqui no Brasil São criadores De conteúdo Frustrados Que não conseguiam Emplacar Como criador De conteúdo E tá trabalhando Na plataforma E assim Prevalece A quem eles querem Tem muito disso Muito Mas muito mesmo Porra O MMO Tá aí Não vendiam Só não Tenho dinheiro Pra continuar Ele Mas tá aí O jeito Que trataram O David Johnnes Cara Vê o jeito Que tratam O Flow Vê o jeito Que tratam O Flow Recentemente Teve um evento Não vou citar nomes Teve um evento Numa plataforma Aí Chamaram um monte De criador De conteúdo Falaram Do recorde Da live Do Flow Mas não citaram O Flow É Meus amigos Doideira né